Parece que Rodolfo não está mais sozinho? Ao que tudo indica, o ex-BBB passou o final de semana em Balneário Camboriú. Muito bem acompanhado! Reparem na beleza da moça que, possivelmente, está usando o tão sonhado batom cerejo. Ela atende pelo nome de Carol Volkman e é designer de interiores. A página Babá do Secreto percebeu que o sertanejo e a designer de interiores publicaram fotos no mesmo lugar, na mesma praia e com a mesma vista para o mar. Ah, e estariam hospedados no mesmo quarto de hotel. Hum, danadinhos! Com o burburinho, o cantor apagou as fotos e compartilhou outras paisagens. Carol também postou fotos, jantando com Guilherme Machado, que é, de acordo com Léo Dias, trabalha com quem? Israel e Rodolfo. Hum, esse mundo dos famosos, viu?